Oi, oi gente, vocês me ouvem? Sim, agora sim. Tá de bom o volume e tal? Agora você está no... tá bem... tá de boa agora. Você montou o cenário também? É, eu tentei montar, eu só não consegui arrumar a bagunça na webcam, né, igual o Samuel, até fui falar com ele, aí ele disse, não, eu bolei o negócio aqui, deu super certo, aí eu fui tentar fazer e não deu. Sim, não tive condição que eu usar a câmera do notebook mesmo. Não, tranquilo, tranquilo. Enfim, mas bom, tá pequenininho ali, não enche muito o saco, né, aí eu montei uma apresentaçãozinha curta, né, que eu vou me apresentar, eu acho que pouca gente da comunidade me conhece, e vou apresentar um pouco o que eu vou passar aqui, né. Aí eu não sei se deixa a minha webcam inteira, eu não sei como é que vai fazer, senão eu... Mas ela não tem muita imagem também, não. E depois eu vou fazer uma demonstração com o Inkscape, né, que eu acho que é o programa aí que atende as necessidades, né, do que eu queria mostrar na parte mais teórica. Beleza? Beleza, o que você preferir. Bora lá, então. Fique à vontade. Beleza, então... O que gosta é chamar a gente. Tá. Eu... Ah, beleza, agora eu tô me vendo maiorzinho, beleza. Então, gente, eu sou o Jeff, eu sou graduado em design gráfico, e, né, me formei bacharelado mesmo, faculdade, e agora eu sou mestrando em outra área, né, que é o Planejamento Territorial, e, né, tô nessa carreira de cientista, como bolsista, mas eu ainda trabalho como designer freelancer. Eu tive uma aproximação com o software livre, não necessariamente com o Debian, a comunidade Debian veio um pouco depois, e já vou falar, a partir da academia, né, muitas pessoas, principalmente do Planejamento Territorial, têm contato com QGIS, e aí, a partir disso, elas, né, advogam pelo software livre, e do ativismo em geral, né, eu acho que estar no ambiente acadêmico me propiciou participar de muito evento, principalmente relacionado à segurança da informação, e também agora sobre educação e esses contratos multimilionários que as universidades fazem com a empresa, principalmente no EAD, ao invés de desenvolver softwares próprios, nacionais, livres, e tal. E aí o meu interesse se redirecionou para isso, mas de forma mais experimental do que comercial, embora agora eu consiga trabalhar com isso de forma comercial, ou high-end, né, como o pessoal costuma falar, e, bom, tem materiais aí, tem diversos materiais da DebConf 2019 para ver, eu acho que qualidade, etc., dá para conferir por isso, né. Por que Debian? Eu cheguei no Linux pelo Ubuntu, Linux Mint, acho que como grande parte das pessoas, e encontrei na Debian a comunidade que tem bons princípios, enfim, uma coesão legal, e um esquema de trabalho que me alegrou muito, me motivou muito, né. E quando, em 2019, eu me aproximei da DebConf de Curitiba, como eu, basicamente, fiquei sabendo por um amigo que ia ter, mandei um e-mail para o pessoal e já comecei a trabalhar, e eu não cheguei a produzir a marca, né, o símbolo da DebConf, mas eu fiz diversos materiais usando a marca, o guia de estilos, e também muita coisa a mais, né, que não tinha, e deu uma cara totalmente nova, né, então, desde lá, eu pensei que, pô, eu poderia falar um pouco, trazer para a comunidade de software livre essas boas práticas que eu sinto falta, porque é uma conversa muito frequente que eu tenho, principalmente com os dedês, e com outros amigos da programação em geral, até, enfim, fora de software livre, é que as áreas não se conversam, né, os designers trabalham de um jeito, programadores de outro, e é sempre uma confusão e um desgaste de energia, né, então, aqui eu queria trazer boas práticas que eu venho, né, mentalizando, pensando, desde lá. E, bom, e a partir desse trabalho, principalmente fazendo todos, todos não, mas grande parte dos materiais da DebConf, e fazendo todo tipo de material, ilustração, enfim, imagem vetorial, telas, e tudo mais, eu pude provar para mim mesmo, e para várias pessoas que não conheciam tão a fundo, o potencial do software livre, que é possível produzir design, boas peças de design, só com software livres, ou majoritariamente com software livres, né. E aí, atualmente, eu mudei totalmente o meu ecossistema para o Linux, e em grande parte, eu trabalho só com software livre, né. Eu ainda uso o Gravity, porque eu acabei pagando a licença dele, e a licença ainda está valendo, mas, assim, não sinto falta nenhuma, eu devo abrir ele uma vez a cada dois meses, tipo, bem pouco. E eu não trabalho com vídeo, mas eu tenho, eu tinha baixado até um tempo atrás o DaVinci Resolve, porque o pessoal estava falando muito, mas, enfim, não é meu foco, né. Eu uso em grande parte softwares livres, né. Aqui são alguns materiais da DebConf 2019, né. Eu disse que eu não fiz a marca, mas eu trabalhei muito em cima dela. Então, a gente teve o cartaz da Tizen Wine Party, os desenhos que foram para o copo e para outros materiais, o próprio Tamanduá, que eu refiz ele em um desenho vetorial, e foi usado em diversos materiais, Tamanduá, que já existia junto com o Gnu, enfim. E, recentemente, eu ganhei ali o concurso da DebConf 2020, né. E estou produzindo ainda alguns materiais para a divulgação dela. Eu ganhei o concurso da marca, né, no caso, que todo ano acontece, e estou produzindo alguns materiais. Mas, bom, agora o que eu quero, o que eu faço, né. Eu tenho por ideia multiplicar isso. Eu sempre gostei de dar oficina, né, desde quando eu estava na faculdade. Eu fazia isso muito com desenho, naquelas semanas de calor e tal, e gravura, outras técnicas manuais. E oferecer também referência, né, para os outros, que é o que eu estou chamando aqui de boas práticas, para que aconteça melhor a comunicação entre comunidade e designers, tanto para a comunidade atrair mais designers, e tanto para que os designers saibam como eles seguiam, podem se guiar e procurar a comunidade, né. Porque, muitas vezes, essa comunicação não é muito fácil. E, bom, aí o que eu vou fazer é uma explicação um pouco sobre o trabalho de um designer, e depois uma demonstração prática no Inkscape de alguns fundamentos básicos, né. Por que alguns fundamentos básicos? Essa é a primeira atividade que eu estou gravando. E eu queria fazer uma sequência, então, se tiver outras web confus, eu vou estar sempre oferecendo algo a mais, e reportar às pessoas, pô, teve essa atividade ali, ela ficou gravada, etc e tal, né. Porque, se eu chego aqui e só faço uma demonstração ruxando ela, eu acho que fica um pouco incompleto. Então, para o pessoal pegar melhor, eu vou apresentar mais alguns fundamentos, porque eu acho que vale mais a pena a gente ter primeiro um bom feijão com arroz, para depois ir fazendo mais. Voltando aqui na ideia de multiplicar, eu já faço isso em algumas atividades minhas, porque no meu mestrado eu trabalho com movimentos sociais, e eventualmente eu dou oficina para esse tipo de público. E uma coisa que tem me frustrado muito, quando eu vou ver outros materiais de designers, publicitários, etc, eles desistem da ideia de apresentar Adobe, eu não vou fazer a rinha de software aqui, mas, porque, embora Adobe seja hegemônica no mercado, ela já está caindo, os profissionais desistem de apresentar Adobe, e eles estão apresentando, para pessoas que não são da área, agora muitos programas desses online, tipo Canva da vida, que são uma porcaria total. Então, parte da ideia de multiplicar isso, é para que as pessoas tenham referências boas, e não um programa que você vai abrir um site, vai achar super fácil, e quando você for criar algo, você vai criar algo super genérico, e 30 dias depois, esse site vai te aporrinhar no e-mail, vai te aporrinhar na tela, para que você compre uma licença, que não faz sentido nenhum o preço dela, pelo que o programa te oferece. Enfim, voltando onde eu estava, e aí eu também queria abrir, para dúvidas sobre software, e questão de softwares no mercado, na atuação profissional, porque eu tenho uma boa experiência com isso, antes de eu ter voltado para a academia, eu trabalhei um tempo CLT, eu trabalhei com marketing digital, principalmente criação de materiais online, e também trabalhei com comunicação popular, mas voltado para impressos, tem inclusive publicações acadêmicas sobre, e tal. Bom, mas dito tudo isso, o que é design, o que é arte, o que é comunicação, o que é tudo isso, no Brasil, o design é visto enquanto uma área projetual, ele não é visto junto com arte, com jornalismo, etc e tal, nas próprias áreas de conhecimento, o CNPQ CAPS, ele é uma ciência social aplicada, como arquitetura, como algumas outras, e os cursos que se estabeleceram no Brasil, desde a década de 60, eles alimentaram isso, de uma maneira que assim, essa é a visão oficial sobre o design dos designers, ao mesmo tempo que fora do Brasil, a palavra design, ela é muito usada como um adjetivo, você vai ver algum curso, algum projeto de arquitetura e design, geralmente quer dizer projeto de arquitetura, e isso trazido para o Brasil causa vários problemas, tipo, sei lá, design de sobrancelhas, design de unhas, essas coisas, porque no fim, o que significaria na prática, é projeto de unha, projeto de sobrancelha e tal, e no Brasil o design é isso, ele é uma área projetual, tanto que não é estranho as pessoas chamarem de desenho, principalmente na nomenclatura desenho industrial, que tem a ver com a chegada da área para o Brasil, né, enfim, ele tinha essa relação com a indústria, agora com os serviços, principalmente terceiro setor hoje em dia, e a grande questão e a diferença entre um profissional formado para alguém que é autodidata, né, eu não gosto das outras denominações, me crer, o sobrinho, eu acho que eu valorizo muito profissionais autodidatas e acho que todo mundo tem um bom potencial, principalmente dada a minha relação com a graduação, né, que, enfim, eu vi que eu aprendi muito menos do que deveria, mas a grande questão do designer não é apenas o software, é os métodos, e vários desses métodos, eles podem ser apropriados em diversos softwares, né, então, tipo, quando alguém chega e diz que, pô, você precisa saber Adobe para ser designer, isso é uma mentira, e você precisa frequentar uma faculdade para ser designer, aí é um veja bem, né, existem cursos e cursos, e eventualmente você pode ser um bom projetista sem precisar de uma graduação, quatro, cinco anos ali, né, e outro detalhe é que os softwares, eles têm ali uma relativa mudança, né, apesar da Adobe manter uma hegemonia, e isso é algo que nem as universidades aceitam direito, né, dentro da universidade você tem uma repulsa ao software livre por dois lados, né, o primeiro é pela universidade, né, querer dizer que ela é, ela tem uma boa estrutura, então ela propagandeia laboratórios com computadores muito caros, e softwares pagos muito caros também, e o segundo é pelas dinâmicas dos escritórios, né, que eles não te pedem mais que você saiba projetar, que você saiba métodos, que você saiba construir imagens, eles te pedem que você saiba operar softwares, né, e isso é um grande vício de mercado, como já apontavam na comunidade ali, principalmente nos grupos de Telegram, do Inkscape e tal. E bom, e o que é que um designer faz, né, vocês podem ver que em cima eu já coloquei design visual, porque design visual é um termo guarda-chuva para designar o tipo de design que eu faço, né, que é principalmente o design voltado para telas, né, imagens, animações, coisa e tal, diferentemente de um outro tipo de design de teste, de usabilidade, de interface, né, que hoje tem crescido bastante, né. Eu vou, eu vou, inclusive, apontar algumas coisas sobre isso no que eu vou mostrar. Bom, principalmente, como eu falei que design eram os métodos, designers trabalham principalmente com projetos centrados no usuário. Isso é tanto uma denominação, né, existe toda uma área que vai ser human-centered design, mas, no fim, ela é uma denominação por moda, né, acadêmica, profissional e tal, mas, no fim, é o que o design trabalha, né, não deveria existir e, de fato, não existe projeto que não seja relacionado e centrado no usuário. É a diferença, por exemplo, de outras áreas projetuais, da engenharia de produção, etc e tal, né, elas, às vezes, não têm essa perspectiva de pensar num usuário final, porque elas se encontram, talvez, em etapas intermediárias, né, elas podem não fazer um objeto final, né. E o design visual, ele vai trabalhar com soluções visuais para problemas, né, prioritariamente virtuais, né, mas não apenas. Enfim, soluções impressas também entram nisso. Bom, agora eu vou começar a mostrar como que as comunidades de software livre se relacionam com o design e com as documentações de design e para onde que eu vejo que a Debian poderia caminhar ou onde as pessoas podem aprender, se inspirar para colocarem nas próprias documentações, né, de software, para atrair designers, seja porque já está trabalhando com designer e aí quer saber como que você vai conversar com ele de maneira melhor e tal. Eu acho que deu para entender, né, acho que o Paulo, o pessoal, se quiserem, podem me interromper para colocar perguntas. Enfim, opa. Deu uma pergunta aqui sobre CEMIC. Aqui, ó, do Ranieri. Você pode falar sobre CEMIC como usar nos softwares livres? Posso. Eu posso falar depois que eu acho que fica mais fácil. só que eu não vou eu não vou mostrar muito disso porque o Inkscape ele ainda está em desenvolvimento o CEMIC dele então o CEMIC dele é meio que emulado mas o Scribus funciona muito bem e sem crise, assim. Eu vou eu vou falar disso depois, então e aí eu vou ter que tá, eu tenho uma cena aqui no OBS que eu posso cortar para a tela e abrir o Scribus aqui, beleza. E o Luiz falou sobre o uso de Mac, né, que é outra falácia que você estava falando sobre usar sorter. Sim, sim. Isso é muito engraçado. Eu moro acabei me apresentando de maneira meio corrida mas, por exemplo, assim não existe só uma falácia do Mac existe um culto que talvez aconteça em diversas áreas da programação também ao Steve Jobs. Então, tipo assim eu moro em Florianópolis eu vou para uma praia no fim da ilha assim você tem outdoor do Steve Jobs de escritório de publicidade, sabe? é uma coisa de louco assim e no design já tive professoras que colocaram agradecimento ao Steve Jobs em livro em tese de doutorado é uma coisa de doido mesmo assim e o Mac ele entra muito no que eu falei que as universidades elas se propagandeiam, né? Ah, tem que mostrar a estrutura isso acontece muito em universidade particular e eu não julgo as universidades particulares por isso porque quem vê um projeto pedagógico de curso de universidade pública vai ver que tem coisa aí que também não é bem certa das ideias mas elas querem mostrar que elas têm uma boa estrutura então o que elas fazem? Elas compram lá uns 20, 30 Macs e deixam um laboratório para todos, absolutos todos os cursos da faculdade usarem e aí quando você vai ver um escritório de design um curso de design vai aparecer muito a foto dos Macs as pessoas usando Mac vídeo publicitário todo mundo mexendo no Mac e você vai chegar para ter uma aula você não vai aproveitar o que o Mac oferece e você vai fazer coisa que você não precisaria disso, né? porque no fim para fazer design você não precisa disso eu tive muita disciplina até em computador que são três no meu currículo e cara nenhuma delas foi necessário diretamente Mac mas ao mesmo tempo que o professor dá aula com software pago ele defende que a universidade não deveria ter esses contratos mas existe essa pressão de que se a universidade não ensina isso os alunos se sentem defasados por um lado e a própria universidade ela se sente aí sem sem uma cara para mostrar então dizer que paga licença dizer que tem Mac é uma super propaganda hoje em dia e aí sim uma falácia eu vou mostrar aqui projetos comunidades que só usam software livre e acho que vocês olham com os próprios olhos e falam se a qualidade é boa não é sabe não adianta eu ficar chegando para todo mundo e falar não use isso sendo que as pessoas não vão procurar assim né depois para ver como substituir uma curiosidade minha essa parte do designer ela permeia alguma coisa relativa a usabilidade ou são coisas totalmente diferentes eu até eu até vi vocês comentando em algum outro lugar que vocês iam chamar uma menina da UNB para falar de usabilidade isso eu dei uma olhada nos materiais dela o Joênio que me indicou até os materiais dela e eu aprendi todas essas coisas de usabilidade de interface inclusive eu estudei na Universidade do Estado de Santa Catarina Aldesc Aldesc tem um mestrado no Departamento de Design em Ergonomia que é a área do conhecimento que cuida disso no design essa ideia de interface humano-máquina human computer ela é estudada a fundo na ergonomia eu tive duas disciplinas de ergonomia uma física geral e tal então eu aprendi a falar sobre cadeira qual que é o ângulo para você a altura para você ter uma mesa etc e tal e na segunda ela foi ergonomia visual então eu aprendi a fazer testes de usabilidade de interface como são feitos enfim e a leitura dos clássicos da área é bem interessante no Debian a gente não tem nenhuma discussão sobre usabilidade de interface porque isso acaba indo lá para o pessoal do Gnome pessoal do KDE e aí já tem algumas palestras alguns vídeos com o pessoal do Gnome falando sobre usabilidade lá no projeto mas por exemplo não é discutido usabilidade quando se fala na agora foi aberto o ressentimento do concurso para o novo tema do Debian do novo layout que vai sair na nova versão tipo papel de parede essas coisas e até onde eu sei dentro disso não é discutido nada de usabilidade é apenas a questão visual geralmente a questão visual é tirada um pouco para fora disso é tirada um pouco para fora às vezes pela dinâmica que é produzir essas coisas porque você vai fazer um teste de usabilidade grande você precisa de uma amostragem grande de voluntários pessoas e tal e você precisa estar junto para acompanhar então quando é para lançar um wallpaper tipo alguma coisa o tempo para isso às vezes é limitado mas poderia se falar poderia se pensar e usar as próprias guidelines das interfaces enfim ou de outros projetos que já incluem as questões de usabilidade mas a gente estuda isso no design eu tive na graduação duas disciplinas quando eu estava na graduação eu lembro que o pessoal ali de Curitiba do design gráfico não tinha isso em disciplinas e eles achavam meio absurdo eles não ter ao mesmo tempo que o pessoal da Udesc achava absurdo ter duas em vez de uma só mas enfim é algo que eu não me dediquei muito mas eu conheço os fundamentos e sei fazer teste participei bastante sempre tinha alguém do mestrado fazendo e uma curiosidade muito doida é que eu já vi gente fazendo para tudo quanto é coisa e sempre relacionado com empresas mas nunca vi alguma pesquisa relacionada à interface de softwares livres ou de Linux em geral no design eu acho que quem quiser explorar isso academicamente com certeza encontraria espaço enfim porque porque é uma área que pelo menos no design na Udesc carece de de gente estudando enfim mas legal isso opa não não da minha parte eram essas dúvidas se quiser seguir é tranquilo tá eu vou seguir depois ainda eu vou voltar na questão do Samick mas bem legal essas dúvidas e enfim bem legal os materiais que vocês também já estão fazendo imagino que você já esteja meio encaminhado nos contatos também para ver mais isso aqui eu boto este bom por onde eu começo tá eu vou mostrar primeiro o open source design ele é uma comunidade online que ele discute um pouco do que eu estou falando aqui e e muito mais é uma é uma comunidade que tem por objetivo né tipo trazer o design profissional para projetos open source não necessariamente usando uma estrutura de software livre né isso é muito dúbio quando quando você vai ver as discussões tanto os artigos quanto o fórum fica muito dúbio a maneira como as pessoas trabalham né isso é um pouco é porque as pessoas não gostam de expor todos os seus métodos workflow é por medo assim de ser copiado etc existem muitos escritórios que se propagandeiam a partir disso mas aqui vocês vão achar é todo quanto é tipo de recursos né recursos livres para conseguir tipo ícones vetoriais fontes imagens outros arquivos de imagens alguns programas de maneira geral eu sinto que está meio desatualizado esses programas de maneira geral mas dá para ver dá para seguir por ali paleta de cores e tudo mais né e algumas leituras que eles acham boas eu acho que esse é o é o site que mais tem discussões assim do tipo do que que seria um design de código aberto fazendo muitas muitas comparações com a programação de maneira geral eu não participo muito não tenho muito tempo é tem a gente tem alguns escritórios eu vou eu vou mostrar esse que é o URA ele é internacional ele surgiu na Albânia embora se você vai ver quem são as pessoas eles não não estão exatamente na Albânia né inclusive eu tenho um amigo aqui de Floripa que disse que já fez projeto com eles também eles fazem muita coisa né muita coisa muito conhecida e aqui começa o que eu queria mostrar que é um pouco o modo como se apresenta né um projeto esse escritório eles tem até algo excepcional que é eles tem um tal de indent hub onde eles colocam todo tipo de de arquivo vetorial é daquilo que eles fizeram né então eles liberam digamos o que que eles fizeram e eles explicam tudo que eles usaram ah o tipo de fonte as cores paleta isso é muito útil pra de profissional pra profissional por exemplo assim é se eu quero saber a cor da Debian hoje eu vou ter que caçar um pouco mais do que abrir as cores oficiais né da Debian do que abrir é algo assim eu digo eu vou ter que caçar porque eu já tive que caçar e eu acabei só falando com alguma pessoa mas tudo bem mas é enfim ter esse indent hub se eu for fazer algo relacionado ao Thor eu já sei que essa é mais ou menos a identidade do Thor se eu for se eu for querer usar alguma coisa da Mozilla que eles fizeram eu vou achar aqui também e por aí vai né eu sei como eles fizeram os projetos de maneira geral mas isso é não é exatamente algo que todos os profissionais podem se apropriar né porque é do escritório em si mas acho que fica acho que né pra conhecer a URA que é esse escritório de design enfim da Albânia e que as pessoas trabalham pela internet e sobre documentação boa que eu acho que o pessoal pode tirar um tempo pra ler eu indico a da Elementary ela é boa porque ela é bem completa se vocês veem aqui do lado a minha foto até tá tampando uma parte mas ela é extensa né aqui ela compreende tudo digamos assim e e eles vão explicar um pouco o que que é a Human Interface né que seria digamos as guidelines de ergonomia aqui se a gente fosse fazer uma tradução apropriada né não uma tradução uma tradução livre desculpa não uma tradução ao pé da letra e eles vão explicar um pouco o que que é design e o que que não é e eu acho importante que eles colocam algumas coisas do tipo ah design não é o que você acha a sua opinião design é testável né é prototipável quando você vai estudar metodologia de design a fundo você vai ver muito isso né mais do que só fazer existem muito de funcionar de não de não funcionar eles trabalham um pouco a questão da acessibilidade eles trabalham um pouco algumas coisas do design mesmo né inclusive o que a gente via muito na ergonomia tipo assim se o negócio precisa do manual ela não funciona mas aí eu também já fiz exagero dos designers justamente criticando essa coisa de sempre fazer documentação mas os próprios designers usam manual né eu tô mostrando aqui alguma coisa e eles vão chegar no que eles querem exatamente pro projeto pro elementary e aí entrou entra aquilo que o Paulo fala né que fica a cargo das interfaces o elementary tem uma interface própria que é uma variação acho que do nome mesmo e eles vão dizer como é que eles funcionam né de maneira digamos assim teórica né e prática o que que eles precisam eles vão dar aqui toda a paleta de cores só que é uma paleta muito completa eu me assusto vendo isso né tipo pô é bastante cores que eles indicam e vão falar de todas as diferenças né aí eles tem a própria a montagem né questão de grid que eu vou mostrar depois no Inkscape como fazer e às vezes até de forma exagerada assim né às vezes as pessoas criam e depois elas vão adaptar isso coisas importantes é os don'ts né o que não fazer eu já vou mostrar no Gnomes também que é algo muito importante que tem que ter é tipo você indicar o que você quer é uma coisa boa você indicar o que você não quer que saia de um projeto é uma coisa bem bem boa eles eles falam muito do Inkscape eles usam Inkscape então aqui a gente já dá pra saber que as pessoas estão produzindo boas coisas apenas em software livre né aqui a gente tem a mesma coisa no Gnome mas já na iconografia né como fazer eles já usam um grid com menos uma malha com menos quadrados né aqui o tipo de sombra aqui o tipo de sombra que não é pra fazer a paleta de cores e por aí vai o Gnome ele também ele tem a guideline de maneira mais completa né que vai envolver fontes como que se escreve tipo assim né você vai fazer um programa qual que é o tipo de texto isso é bem interessante então acho que assim é se eu tenho um projeto e eu quero atrair designers acho que a primeira coisa é pensar né num tipo de de guideline de manual visual do projeto a se pensar e se eu quero contribuir com design ou eu quero que designers contribuam tem que ter isso se eu quero contribuir com design a primeira coisa que o designer vai procurar é um tipo de documentação nesse sentido e não e não necessariamente uma wiki né enfim ou um git diretamente a gente é muito pouco familiarizado com git com salsa o pessoal da Debian deve ficar até meio doido que às vezes eu tô usando jogando as coisas tudo errada lá e enfim a Debian tem isso tem isso bom no time de vídeo principalmente eu acho que e o que não tem o pessoal é muito ativo e muito esperto né se complementa por exemplo aqui ah isso aqui tá pra fazenda né como é que você vai fazer o video loop aqui onde as coisas tem que ficar aqui de cara é um exemplo a tarefa no salsa já tá com já tá com todas as outras documentadas né porque mais do que eu só ver como fazer a partir do escrito a parte visual ajuda muito os profissionais assim né uma coisa é dizer ah eu quero um ícone eu quero um video loop assim assim assado outra coisa é ter a capacidade de mostrar né enfim então o que não tem documentado em páginas formais o pessoal que lida com isso consegue fazer as instruções bem porque né talvez é isso que falte na Debian mas a documentação mais completa ela vai estar nas interfaces mesmo né de maneira geral porque já lidam com isso muito mais do que um evento ou algo assim aí o que que o que que poderia ser feito Paulo voltando pra questão do da né do fim das próximas edições de Debian é tipo compilar né o que que são coisas boas o que que a comunidade gostou como que elas foram feitas o que que não pode ser feito né se não querem mais ondinha por favor né don't ondinhas lá enfim é uma é uma proposta né e putz acabei fechando sem querer bom é mais ou menos isso o que eu tinha pra mostrar de boas práticas ah e tem existe né um escritório de Brasília também que que tem trabalhos muito muito bons então eu sempre gosto de divulgar eles que é o Estudigunga eles trabalham só com software livre é o pessoal que é mais velho deve conhecer o pessoal do estúdio já já falaram que eles eram de comunidade são bem ativos em Brasília eu não conheço mas eu acompanho conversa assim na internet e acho bem legal poder estar mostrando porque eles realmente trabalham só com software livre e fazem materiais de altíssimo qualidades além de oficinas cursos etc e tal e se eu não me engano quase certeza que alguém que trabalhava com eles ou o próprio escritório cuida da interface do Kdenlive também então eles contribuem ou contribuíram já de alguma forma para as comunidades de software livre isso aqui não precisa bom será que ficou mais alguma dúvida dessa parte que se não eu vou vou passar para o Inkscape bom o que eu trouxe para fazer de demonstração eu acho que até vai ser mais curto do que o tempo que eu tenho eu não sei se eu ainda tenho meia hora ou uma hora mas eu acho que dá para fazer em meia hora Paulo se puder me avisar oi pode pode seguir tranquilo posso seguir tranquilo pode não teve não teve mais perguntas mas vai no teu tempo a gente está tranquilo aqui tá eu vou mostrar então primeiro a questão do Samic mas enfim eu vou eu vou produzir um material parecido com esse para mostrar algumas ferramentas e para mostrar alguns princípios que a gente tem que levar em conta agora quando a gente vai fazer uma peça visual um design visual não necessariamente usabilidade ou acessibilidade mas essas coisas elas se entrelaçam de alguma forma então esse tipo de princípio ele é ele é adaptável para eu tenho uma dúvida fala antes de você começar é o quanto que é importante a criatividade do autor e o quanto que é importante saber usar o software por exemplo você sabe você até sabe usar o software mas você é uma pessoa muito criativa isso é um problema ou não não isso não é um problema porque eu acho que ninguém entra numa faculdade de design ninguém nasce sendo criativo eu não vejo a criatividade como um dom como algo mágico eu vejo ela como um processo mental que é trabalhado constantemente exercitado quanto mais você ter ideias mais você vai estar preparado para ter mais ideias num tempo menor com uma qualidade maior etc e tal e também designers trabalham muito com referências aquilo que eu mostrei de tipo aqui todas as compilações do ano passado isso para mim serve de referências no sentido que eu vejo num ano fizeram um negócio girando no outro trabalharam com uma imagem de vídeo e a partir dessa coleção de referências eu vou criando um repertório para mim e eu acho que isso vai colaborando na criatividade assim né então ver muitas peças de design tentar fazer muitas peças de design vão me ajudar a ter as respostas digamos na ponta da língua e aí onde que entra o software dentro disso saber usar o software é importante porque o software ele tem um tipo de linguagem né embora as coisas sejam meio comuns então quando eu vou procurar tutorial na internet quanto mais eu domino o software mais fácil vai ser para eu procurar coisas eu uso sei lá Photoshop softwares gráficos de maneira geral há uns oito anos quando eu comecei eu usava Corel e Photoshop assim né o Inkscape é legal inclusive que ele tem interface muito parecida com a do Corel e eu acho eu acho muito tranquila mas enfim eu ainda preciso recorrer ao YouTube para procurar algo quando eu estou com dúvida porque às vezes eu sei o que eu quero fazer em termos mas eu não sei como é que faz no software e saber os termos eu acho que é o principal assim mais do que do que ter criativo assim então tipo se eu sei que crop significa né recortar uma imagem se eu procurar tipo how to crop no YouTube eu vou achar no Photoshop no Gimp no Inkscape todo tipo de software né me indicando como cortar uma imagem né como cortar o fundo etc e tal então tipo dominar o léxico digamos assim é fundamental e a criatividade é um processo que vem com o tempo quanto mais quanto mais tu exercita mais tu vai estar preparado né pra ter boas ideias em coisa e tal enfim acho que acho que respondeu né mas bom tá eu vou pro CMIC e aí depois eu vou eu volto pra questão do Inkscape em si a questão do CMIC ela é realmente uma questão digamos assim atrasada em alguns softwares livres ela não é de todo mal mas porque ela só diz respeito a materiais impressos mas ela é sim um problema que tende a ser resolvido isso tá no roadmap do Inkscape do Gimp isso é comentado no Twitter deles eventualmente e eles respondem pô relaxa a gente vai fazer só que a gente tem outras prioridades e no Scribus ela já existe porque o Scribus é o software né pra impressão de fato o CMIC pra quem não sabe ele é um tipo de cor que tem relação com a cor impressa que é diferente da cor luz né o RGB seria a cor luz e o CMIC a cor impressa no no Inkscape a gente pode simular ele a partir do ops não era esta deixa eu ver se vai mostrar ou não 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 tá mostrando eu vou ter que trocar pra minha outra cena aqui perfeito agora tá mostrando bom quando a gente clica ctrl shift d no Inkscape a gente abre propriedades do desenho eu posso ir em também arquivos propriedades do desenho e ah e eu tenho esse tipo de aqui eu tenho basicamente uma vez um amigo deu um exemplo muito bom que é o gerenciador de tarefas do do Inkscape né e quando eu vou com cor eu tenho perfis de cores disponíveis o que a gente tem bem próximo do Inkscape são os fogra coated né o fogra 27 provavelmente já vai me dar um tom tipo a partir do cemic então eu associo e quando eu salvar ele vai salvar com cores mais próximas do que é o cemic né então eu venho propriedades do desenho cor e eu escolho o fogra tá mas é isso é o cemic e tipo não não é porque ainda não existe suporte mas você dificilmente vai ter problemas com isso você vai ter se você for ter problemas provavelmente o problema é da impressora mas você vai conseguir fechar o arquivo em cores aproximadas né mas o ideal é trabalhar com com Scribus pra fechar arquivos né no Scribus eu tenho uma forma essa forma eu vou botar uma cor nela eu vou botar uma cor né bom enfim só pra dizer que eu tenho uma forma aqui em cima eu tenho eu ativo o gerenciamento de cores então ele vai vai me mostrar como as cores mais próximas do que elas vão sair né no monitor em cima e e quando eu venho editar cores e preenchimentos né eu seleciono o vermelho eu posso ver se ela tá em RGB ou cemic e aí eu simplesmente troco pra cemic ele vai me dar uma nova cor que provavelmente vai ser ligeiramente diferente da cor em RGB porque as possibilidades em cemic elas são mais limitadas né cemic é literalmente uma mistura de tintas e aí ele tenta simular isso no computador aí eu dou ok tem o meu head em cemic ele deu uma modificada e quando eu for for tipo exportar em PDF é eu vou exportar ele e aí existe né o PDF ele já ele já vai ter tipo aqui né a intenção de saída eu posso eu posso inclusive eu posso inclusive vir aqui selecionar o perfil né então aquele folgra que eu tinha lá eu poderia ter aqui embora eu não sei porque que ele não tenha talvez ele esteja em outro nome enfim e e posso selecionar todo tipo de saída que eu quero mas se eu simplesmente botar na intenção de saída impressora geral um PDF um XA X1A um PDF 1.4 eles vão eles vão atender o que eu quero para recursos de cores né ele não não vai me decepcionar na hora de que eu for levar para uma gráfica né eu digo a gente fechou fechou basicamente assim quase todos os materiais da DevConf no passado acho que não teve muito problema né não fui eu que levei para a gráfica mas no geral é isso bom agora eu vou eu vou voltar para o Inkscape de fato bom quando eu abro o Inkscape eu vou ter uma tela basicamente assim geralmente está centralizado eu acho importante só avisar que eu prefiro usar o Inkscape na interface padrão e a partir do 1.0 eles têm muitos muitos temas tipo os temas GTK você consegue colocar eles aqui então se você em preferências interface tema você pode ter o Inkscape dessa cor mas se você abrir ele e ele não tiver assim também zero preocupações né bom quando a gente abre a tela assim a gente tem algumas opções para começar mas eu sempre prefiro começar preparando preparando o que eu vou fazer então eu abro a propriedade eu vou mudar se eu for trabalhar para impressão eu vou usar milímetros mas se não eu vou usar pixels e aí eu vou preparar uma tela se eu for fazer uma tela para rede social vai ser 1080 geralmente arte quadrada 1080 por 1080 é importante lembrar que o Inkscape eu posso fazer operações matemáticas aqui se eu boto barra 2 ele transformou na metade eu tenho 1080 aqui eu posso multiplicar eu posso fazer essas coisas então isso é muito interessante a maioria desses novos programas gráficos para o X o Y eles vêm com poucas funções nesse sentido é uma vantagem muito grande do Inkscape não é obrigatório mas eu gosto de botar o plano de fundo xadrez e as bordas para cima do desenho quando eu estava mostrando ali as boas práticas existia ali o que eu chamei de grid o grid é uma grade retangular em português e eu posso criar aqui uma malha enfim como eu estou fazendo 1080 por 1080 o legal é que eu é que eu tipo eu use múltiplos de 3 ou de 9 para pensar ela que eles vão servir perfeitamente para e não serviu perfeitamente é 90 para esse tipo de formato agora ele encaixou acho que será que dá para ver na transmissão bom eu vou esperar que sim mas bom aí o que eu tenho é basicamente deixa eu colocar uma cor que aparece mais é basicamente uma grade em que eu vou poder alinhar todos os meus objetos de uma forma muito simples para a criação de telas eu acho que isso aqui para quem vai trabalhar com site eu acho que isso aqui é fundamental e de materiais para redes sociais é muito bom e aí eu posso personalizar todas as minhas réguas que estão do lado direito aqui na tela conforme eu precisar enfim eu acho que basicamente é isso para a gente começar a trabalhar eu trabalho com fundo boto fundo primeiro eu faço uma coisa que aqui não vai ter como eu mostrar muito bem mas eu coloquei um atalho no teclado para eu ligar e desligar as réguas que eu faria ali no primeiro botão do lado direito eu trabalho sempre com os meus objetos abertos então aqui eu vou criar mais objetos para demonstrar o que é esse tipo de ferramenta que é talvez uma das ferramentas mais simples e eu vejo pouca gente usando em demonstrações então aqui eu posso ver todos os meus objetos eu posso passar um para trás do outro brincar e eu trabalho com também no canto com alinhamento e aí eu escolho onde eu vou alinhar toda coisa o Inkscape 1.0 eu acho que é o software que tem as melhores ferramentas de alinhamentos e distribuição porque ele tem muitas opções de onde tu vai alinhar eu acho que ele eu devo ter usado Adobe até 2018 eu acho o Inkscape hoje muito superior ao que ele era não vi se Adobe atualizou ou não mas eu acho que foi uma ferramenta melhorada e você tem todas as opções você pode ver ele na tela você pode agrupar várias coisas bom eu tinha dito um tempo atrás que eu ia trabalhar ensinar alguns fundamentos a fazer um bom feijão com arroz e é isso que eu vou falar agora existe uma área no design que é a área que fica responsável pelos fundamentos da linguagem visual essa área ela foi de certa forma apropriada para a ergonomia então o que a gente vê em ergonomia usabilidade Paulo acaba para eu refletir isso o que vai ter uma boa ergonomia no sentido de conforto visual em termos de algo mais acessível geralmente está associada com esses fundamentos da linguagem visual eu trouxe aqui quatro que são os fundamentos principais mas existem muitos fundamentos existem fundamentos secundários etc e trabalhar com esses fundamentos e a escolha do que é o mais necessário o menos necessário é sobretudo uma escolha do designer o importante é que ele saiba que eles existam mas se ele vai usar ou não é uma escolha mas existe também todo tipo de atualização nisso tanto que se vocês enxergarem aqui embaixo eu coloquei os novos fundamentos do design se existem os novos fundamentos do design é porque antes existiam apenas os fundamentos do design eventualmente vão existir os novíssimos fundamentos do design e assim vai porque esse pessoal também tem que vender palestra, livro etc e tal então enfim existe toda uma série de livros eu acabei não trazendo aqui para mostrar porque eles estão na casa dos meus pais e que eles são basicamente livros de referências visuais e eles vão dizer como que aquelas referências aplicam bem os fundamentos então tipo é aí que a gente também desenvolve a criatividade vendo como outras pessoas fazem os trabalhos delas e tal bom o primeiro é a questão da proximidade quando eu fui fazer essas artes eu fui pensando como que as coisas se agrupariam entre si eu tinha que passar uma mensagem que era quando a DebConf ia acontecer o material tinha que simbolizar que ela ia ser online tinha que trazer tudo isso só que ao mesmo tempo eu não posso simplesmente fazer por exemplo a ideia de que a camiseta é mais importante do que a data que está aqui embaixo então eu trabalhar as janelas de forma separada se eu jogar aqui para baixo ia ficar muito mais difícil então a proximidade e consequentemente o afastamento elas mostram que uma informação tem relação com a outra isso vale para o design visual mas ele vale para tudo de maneira geral quando você está agrupando coisas dentro de um site informações semelhantes estarem próximas tudo colabora etc e tal o Inkscape ele a ferramenta de alinhamento ela basicamente é a ferramenta essa cor não ficou tão boa que vai resolver essa questão né a gente tem na ferramenta de alinhamentos todo tipo de deixa eu deletar esse aqui todo tipo de todo tipo de alinhamento então a gente consegue deixar eles separados entre eles se eu puxar o da direita para longe selecionar todos e botar de novo para fazer o afastamento eu vou ter eles mais afastados se eu puxar eles mais para próximos e distribuir eles de novo eu vou ter eles mais próximos assim né eu acho que é a ferramenta que resolve essa questão da proximidade e aí eu vou aproximar os elementos conforme for da minha intenção né no caso nesse aqui eu queria comunicar essas duas coisas mais juntas e trabalhar com os ícones mais de fundos né então tentei deixar os ícones mais dispersos poderia até colocar mais jogado do que eles estão e as duas telas juntas isso para resolver a questão de proximidade bom e consequentemente eu resolvo questões de afastamento também o segundo é o alinhamento que ele tem muito a ver porém não necessariamente o alinhamento ele já é resolvido pela pela questão do grid né que eu que eu coloquei aqui você fazendo um grid antes de trabalhar você já resolve tudo tipo você consegue né hierarquizar as coisas tipo pô eu vou ter eu vou ter um cabeçalho e né enfim o cabeçalho ele está em cima ops ligou ligou o cabeçalho ele está em cima e eu quero que as coisas fiquem alinhadas ao centro dele né o grid ele já vai me dizer mais ou menos como que eu vou conseguir alinhar mais para o centro se eu contar meus quadrados ou a ferramenta de alinhar aqui mas ele é mais importante do que simplesmente fazer é você entender o que chama o que não chama atenção quando eu montei a apresentação minha apresentação cadê minha apresentação tá no ocular eu alinhei as coisas principalmente à esquerda por ter relação com a leitura ocidental né que a gente tem esse esquema e quando eu monto principalmente telas eu vou eu vou estar trabalhando com alinhamentos ou centralizados né a gente vê daqui que ele está centralizado ou quase centralizados para chamar a atenção primeiro né então a gente vendo uma tela a gente vai compreender que a gente vai ler de cima para baixo tal qual um texto e as coisas que vão estar mais centralizadas ou ou com né mais destacadas elas vão chamar mais atenção então é sempre bom a gente pensar o que eu vou alinhar e o que eu não vou alinhar coisas não alinhadas elas também causam muito estranhamento visual né se eu largasse os ícones de maneira geral isso ia dar tanta agonia numa peça visual quanto isso dá agonia numa área de trabalho desorganizada né eu acho que esse princípio ele se explica por si só vocês vejam que eu estou inclusive repetindo as ferramentas justamente para dizer que a gente consegue resolver quase tudo com poucas ferramentas no software que é o Inkscape né bom a repetição ela é um pouco ela é um pouco mais mais complexa do que esses dois porque ela basicamente quer dizer que quanto mais você repete e maior é a sua coesão visual né no sentido que se eu uso muitas cores se eu uso muitas fontes diferentes formas distintas eu vou ter algo que vai chamar atenção justo pela não repetição né pela não uniformidade que é o caso por exemplo da aplicação da diversidade do Debian né existe uma coesão que é a marca a gente olhando sabe que é isso só que ao mesmo tempo se eu simplesmente achar que eu posso pegar todas as cores dela para fazer qualquer tela eu vou com certeza acabar me perdendo e a minha interface ela vai ficar muito confusa e tudo vai saltar os olhos tudo vai chamar atenção então é importante que a gente trabalhe em peças visuais a coesão então a escolha de uma paleta cromática mais reduzida e que se repita a gente consegue passar informações só através disso né por exemplo aqui o magenta se repete várias vezes o branco também a gente tem uma boa distinção do que é o fundo que é o amarelo do que é a figura que está em branco e do que digamos alguma informação que salta que está em magenta a partir da repetição de cores de elementos né de telas enfim e e por último o contraste né não adianta nada eu repetir eu colocar vários elementos se eles não se destacam entre si então aqui entra de novo principalmente a questão das cores mas eu posso trabalhar com contrastes mais sutis né por exemplo o contraste entre texto e forma que é a diferença né a gente só vê as coisas porque existe uma noção de figura e fundo né por exemplo aqui eu não tenho mais tanto essa distinção né e se eu deixo aqui em branco eu tenho um contraste fraco né e a partir da conforme eu vou modificando as cores eu vou obtendo mais ou menos contraste isso geralmente hoje em dia está muito mais mais fácil eu fazer a partir tá perdido isso geralmente é mais fácil fazer a partir de de guias prontos hoje em dia é muito mais fácil achar sites que vão te ajudar a fazer isso existe um site que é da Adobe que eu uso muito para trabalhar contraste que é o Adobe Color né eu putz eu não estou com ele aberto mas ele vai ele vai dar para a gente sujar de cara e facilita muito na criação de ícones na criação de arte em geral né se eu trabalhar com cores complementares que o que que são as cores complementares são cores que estão no espectro oposto no círculo cromático esse aqui é o círculo cromático e as cores complementares elas sempre vão estar no espectro oposto eu acho que é a melhor ferramenta que a gente tem para cores de maneira geral né falando disso enfim o ideal é você trabalhar com cores complementares já foi o ideal tipo assim mas hoje em dia existe muito menos regras né esses fundamentos esses princípios eles são mais é instrutivos do que normativos é quem definir isso vai ser o próprio projeto por exemplo quando a gente volta para a paleta de cores do do gnome por exemplo ele trabalha com mais do que cores complementares provavelmente esse azul e esse laranja eles são complementares ou eles são quase isso né se eu pegar aqui na roda de cores botar um azul eu vou ver que no oposto ops eu vou ver que no oposto está o amarelo de alguma forma oh meu Deus ele não está soltando está com muito preto que horror aqui ele fica mais claro então tipo assim o azul com o amarelo o azul com um certo tipo de laranja ele eles são complementares então quando eu trabalho com com esses tons provavelmente eu estou pensando em cores complementares ou quase complementares porque que às vezes as pessoas não usam cores complementares porque visualmente pode ficar melhor outra paleta e aí é uma escolha arbitrária é do do profissional mesmo deixa eu só eu eu mudar aqui de cena rapidão para eu catar aqui o que que a gente fez na na debconf 2000 e 2019 aqui style guide ops cena 2 será que vai abrir abril mas está lento na esse aqui é o esse aqui é o manual da debconf 2019 que foi feito por mim e por um outro rapaz que foi acho que o Alessandro na época é enfim a gente optou por usar cores quase quase complementares né a gente não usou necessariamente as cores complementares mas por exemplo azul e amarelo está aqui né laranja e às vezes o verde também se encontra mas o principal era só dar contraste não era necessariamente ter os os exatos opostos né e e funcionou bem né na debconf 2019 mas foi uma uma escolha do teve várias coisas que a gente nem usou né a gente elencou várias combinações e acabou não usando mas o que a gente usou funcionou bem foram escolhas pessoais mesmo que aí vai de de experiência né de projeto de achar ah isso funciona isso não funciona e por aí vai né uma coisa que eu vejo bastante em peças assim às vezes alguém quer fazer uma peça para um evento e é claro não é profissional de design né então é feito pelo próprio pessoal da organização é sempre encher de coisas coloridas e várias cores e misturar tudo assim isso é uma tendência realmente de quem não quem não tem essa noção de cores acabar caindo nesse erro de misturar várias cores imagens diferentes depende se for se for porque a pessoa não tem muita experiência talvez possa ser visto como um erro mas é se for ai eu queria achar a peça do copo mas se for intencional não existem muitas peças que funcionam bem sendo coloridas por exemplo voltando para o instagram do Gunga eu sei porque que eu sempre mostro para eles eles trabalham com coisas assim digamos aqui a gente tem coisas bem contrastadas e poucos elementos mas ao mesmo tempo eles tem algumas peças que possuem vários elementos tipo aqui eles usam três, quatro fontes o que deixaria vários professores de design de cabelo em pé mas eles fazem isso do jeito que é coerente com o projeto porque você veja quase todas as peças estão usando isso então não foi por acaso e provavelmente isso tem a ver com a própria a própria peça que eles estão produzindo tipo você vê que as fotos já apresentam elementos muito diversos fantoches pessoas retalhos então aqui tudo junto então provavelmente tudo tem a ver e percebam como é sutil as outras questões por exemplo aqui eles usam quatro tipos de fonte beleza tudo isso aqui está alinhado na mesma essa informação de baixo oficina de estandarte alinhado à esquerda todo esse título ele é alinhado ao centro com ele mesmo e as informações elas estão agrupadas este aqui faz mais sentido as informações elas estão agrupadas conforme elas fazem sentido o título em um agrupamento o evento em outro a régua de marcas em outro enfim tudo isso é de respeito aos princípios eu não sei porque eu não mostrei isso antes mas eles são um bom exemplo de um estúdio que apresenta tudo no fim Paulo não são regras mas vai do profissional trabalhar com com o que ele sabe ou não não é o meu estilo fazer coisas muito cheias eu prefiro trabalhar com menos elementos eu acho mais bonito mas é uma preferência minha mas por exemplo no evento na Dubconf 2019 a gente fez coisas bem cheias e funcionou bem o copo que nem fui eu que fiz ficou bem legal por exemplo para quem não tem experiência com as cores com a combinação de cores a sua dica é usar aquele site do Adobe Color então para combinar não só não só o site do Adobe Color aqui nos recursos do Open Source Design eles tem todas todo tipo de ferramentas e eles tem tipo putz eu nem sei se está aqui eu não conheço cada uma mas por exemplo você tem um gerador de gradiente você tem você tem eles tem outro site para achar cores complementares contraste de cores existe um outro que é o color.io deixa eu ver se é isso não, não é isso olha aí Daniel fica a dica aí Daniel se você procurar na internet sobre paletas de cores você vai achar todo tipo de site que te indica paletas já feitas você não precisa necessariamente sair do zero então assim para não errar o ideal é trabalhar com cores que tem um bom contraste as complementares vão ser o melhor contraste dentro do né do que é possível e tipo enfim até imagens você vai achar isso assim tipo se você jogar paleta de cores você vai achar e aí você pode ir se não conhece mas enfim aí o que você precisa saber é isso que as complementares dão um melhor contraste as cores análogas que elas vão estar todas do mesmo lado elas dão um contraste menor e por aí vai chegou mais alguma dúvida? só antes de eu eu estou lendo aqui não por enquanto não não? só várias elogias porque porque basicamente é isso gente e as possibilidades elas são infinitas por exemplo aqui eu vou criar um quadrado aqui no que eu tinha feito eu fiz bordas arredondadas como que eu faço para essas bordas ficarem arredondadas? eu posso usar a própria ferramenta de criação de retângulo e arrastar aqui eu tenho todo tipo de arredondamento e aí pô eu já resolvi a questão de fazer um círculo que eu poderia usar a ferramenta círculo mas eu posso usar a quadrado também e eu tenho no no Inkscape os efeitos de caminho que é uma ferramenta mais ou menos nova os efeitos de caminho ele vai te abrir uma aba pequena dessas e aí você clica para adicionar e eu vou ter uma gama tipo absurda de efeitos isso aqui também é mais um mais palmas para o Inkscape que que é uma ferramenta um pouco mais exclusiva e aí aqui eu vou poder colocar efeitos no meu ah eu vou ter que transformar ele em caminho então eu vou em caminho converter em caminho daí eu adiciono o efeito eu vou no chanfro tá carregando? tá carregando ops e aí que enfim aí aqui no chanfro eu consigo botar um raio de ih rapaz ah ele tá indo só que tá bem pequeno eu consigo botar um raio e fazer um chanfro no meu no meu caminho ah mas pô muito complexo por que que você fez isso? porque isso funciona com todo tipo de coisa né eu tenho uma fonte aí eu venho em caminho converter em caminho essa minha fonte ela virou um um vetor ela não é mais uma fonte então eu venho nesse nesse ar que tá aqui com as com as pontas retas eu aplico o chanfro né eu posso fazer bordas arredondadas e eu sei lá já tô estilizando a minha fonte por exemplo são algumas possibilidades desse modo de de fazer né ah e como é que eu vou saber tudo isso? eu vou decorar infelizmente sim você vai ter que aprender os termos pra 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 depois conseguir pesquisar eles com uma com uma facilidade maior com os efeitos eu posso ativar desativar posso remover enfim é é uma ferramenta ótima e bem prática que a gente tem aqui mas eu vou voltar o Luiz fez uma pergunta Jeff você recomenda usar SVG para esses trabalhos? ah eu posso falar dos formatos de saída o que que é o SVG o que que é o PDF o que que é o o pós-script né o Inkscape ele trabalha com formato de arquivos vetoriais os vetores eles são curvas em em uma função matemática né eu lembro assim da escola não sei se todo mundo vai lembrar quando a gente fazer uma função matemática e aquela função a gente poderia dar num gráfico a partir da posição x ou y isso é um vetor cada ponto desses é o resultado de uma função e a posição dele num plano tanto que a gente tem aqui ó x e y então eu posso vir modificar aqui tá menos 95 eu vou colocar menos 100 eu tô modificando a posição dele na função isso é chamado de curva de Bezier eu não sei escrever as fórmulas da curva de Bezier eu só sei como ela funciona e essas curvas elas são elas vão formar o mapa de vetores que vai estar no arquivo vetorial que é por exemplo o SVG indico sempre trabalhar com SVG por quê? porque é o formato universal todos os programas vão trabalhar com SVG vão ler SVG eles vão ler as cores do SVG eles vão ler as curvas do SVG eles não vão ler filtros e talvez alguns tipos de gradiente fontes imagens aí a gente tem que partir por PDF que vai ter tudo isso junto qualquer programa salva em SVG e PDF isso talvez menos o GIMP porque o GIMP não é vetorial o GIMP ele trabalha com mapa de pixels o GIMP ele trabalha literalmente com foto tanto que se a gente aproximar aqui a gente nunca vai ver o serrilhado se a gente aproximar uma imagem em qualquer reprodutor de imagem essa aproximação vai ter um limite e esse limite se deve pela quantidade de pixels o vetor ele não tem isso se eu quiser pegar a marca e plotar no outdoor eu consigo se eu quiser pegar esse mesmo arquivo e fazer uma camiseta uma caneca eu consigo com o mesmo arquivo eu não tenho a necessidade de procurar uma imagem com mais resolução como é uma imagem de pixels e o SVG é o formato universal que vai carregar isso os outros formatos eles estão mais adaptados a questões de colocar mais coisas o SVG ele tem um básico os outros formatos eles vão ter mais coisas o EPS o UPS que é o pós-script eles vão carregar algumas informações mais exatas de cor e fonte eu acho que o EPS carrega fonte e eles vão ser a base para trabalhar o arquivo para impressão o próprio formato do Illustrator o ponto AI ele basicamente é um EPS ele não tem muita diferença do ponto de vista prático e o PDF ele é digamos assim o formato de saída porque ele vai trabalhar inclusive com as dimensões da página isso aqui são as páginas se eu tiver algo fora da página como é o caso aqui e eu salvar em PDF tudo isso vai estar no arquivo PDF tudo que está fora mas ele só vai exibir o que está dentro das margens da página então é importante ter essa dimensão para a saída se você quer evitar perder os arquivos ao longo do tempo o SVG é o melhor formato para salvar eles o Gravity Design por exemplo cara em duas, três versões que ele já teve ele foi comprado pela Corel eu já tenho arquivos que não abrem sabe é um absurdo um programa que eu não uso há três, quatro anos eu tenho coisas que não abrem e quando eu quero compartilhar coisas para os meus colegas trabalharem nos arquivos que eu uso eu salvo sempre em SVG é bem tranquilo enfim o Antônio no terceiro perguntou falou o seguinte o software livre a gente precisa de dois tipos de trabalho design gráfico e projeto de interfaces experiência de usuário fala um pouco das semelhanças e diferenças entre essas duas coisas design gráfico e projeto de interface bom um designer gráfico formado provavelmente formado nos dias de hoje ele vai ver tudo todas essas coisas e outras na sua graduação só que obviamente é uma escolha mais mais pessoal de o que ele vai se especializar e o que ele vai poder fazer no fim ou não as semelhanças elas estão nos princípios que os profissionais aprendem para trabalhar com isso aqui na apresentação eu tratei disso como fundamentos da linguagem visual por que isso é fundamentos da linguagem visual a gente vai aprender isso antes de ir para a ergonomia para as outras coisas porque é o básico você entender como as coisas se relacionam a partir dos fundamentos de proximidade contraste repetição teoria das cores é algo que você vai aproveitar para as duas áreas então o que elas têm em comum são os fundamentos os fundamentos do design e por todas elas estarem dizendo a respeito a coisas visuais a parte teórica ela é muito usada por exemplo eu fazer um estudo de uma leitura de tela eu vou avaliar como o Paulo lê a tela eu posso usar métodos que vem da semiótica que é uma outra área que a gente estuda e as diferenças elas vão estar em quem se especializa mais no quê hoje tem algo que é também uma moda que é tipo vender o curso de design de experiências de interface como se fosse algo totalmente novo e não é eu não estou fazendo um juízo de valor dizendo que é algo totalmente novo ou não o que eu estou dizendo é que basicamente o que esses cursos fazem é aproveitar dos fundamentos para especializar nessa área e as diferenças é justamente essa especialização as interfaces elas vão ter metodologias e testes próprios e o designer gráfico ele é digamos o termo mais guarda-chuva o designer gráfico ele pode se especializar em interface em experiência em usabilidade como ele pode se especializar como eu em produção visual ilustração e outras coisas acho que eu respondi de maneira meio confusa mas enfim quem vai trabalhar com a área de acessibilidade vai estar muito mais ligado a questões da ergonomia da ergonomia e da usabilidade em geral enfim em relação homem computador o interface do usuário user interface enfim mas ela pode ser um designer gráfico e se ela for um designer gráfico uma designer gráfica ela vai provavelmente trabalhar no plano de fundo os fundamentos da linguagem visual porque muito provavelmente ela aprendeu por aí o que é a linguagem visual de fato não sei se está respondido para o terceiro mas é o professor pode falar pode não pode falar pode falar é uma outra pergunta o professor robson perguntou qual é a relação entre gimp escape photoshop e o corel eles não tem a priori uma relação entre eles cada programa é um programa infelizmente eles não tem uma relação entre eles isso é um problema a partir do momento em que a gente perde incompatibilidade de arquivos isso é uma questão para o software livre às vezes eu quero abrir uma imagem do gimp no illustrator e eu tenho que salvar essa imagem de novo eu tenho que salvar ela em png eu não posso abrir o próprio arquivo do gimp justamente porque eles não têm uma relação o que existe relação é entre programas das mesmas fabricantes por exemplo o photoshop e o illustrator o photoshop é o programa de edição de imagens em mapa de pixel da adobe e o illustrator seria o programa de edição de imagens vetoriais é basicamente o gimp e o illustrator da adobe eles têm uma relação que é a relação que eles são da mesma empresa é uma relação de monopólio quando você aprende a usar photoshop illustrator você aprende a usar photoshop illustrator porque eles têm toda uma interface e todo um fluxo de trabalho digamos isso muito especializado para os programas da adobe então eu que aprendi a usar photoshop eu consigo abrir qualquer programa da adobe e eu vou ter uma semelhança entre eles só que quando eu vou abrir um programa tipo da autodesk um autocad da vida eu vou estar muito perdido porque eles são completamente diferentes e um core um inkscape da vida eles guardam um tipo de interface muito mais próxima do que eram os programas de projeto mesmo os programas de engenharia arquitetura mais antigos mas eles não têm uma relação direta tu vai fazer a própria relação a partir do uso que tu dá com eles eu por exemplo trato imagens no Gimp e jogo elas no no inkscape para fazer layout layout ah eu poderia estar fazendo layout no Gimp sim é possível tem inclusive muitos vídeos no youtube mas eu acho que a possibilidade de correção dos programas de imagens e bitmap elas são muito menores do que as possibilidades de correção dos programas vetoriais enfim acho que acho que eu consegui o que você ia falar do copo da Debcoff nossa eu falei do copo faz tanto tempo é eu só tinha que dizer você ia tentar abrir abrir o copo você falou alguma coisa ah eu ia abrir ah sim eu ia abrir eu ia tentar abrir os documentos que eu tenho da padronagem para dizer para te responder mesmo antes você abre eu vou fazer uma propaganda aqui a Bárbara Tostes ela tem uma gráfica na cidade de Castro aqui no Paraná e ela trabalha com software livre então quem quiser aí garantir que tem uma gráfica que trabalhe aí com software livre você chegou a conhecer a Bárbara na Debcoff? não não lembro ah que pena pois é ela sempre ajuda a gente inclusive o material da Debcoff no passado foi ela que imprimiu a gente se produzia em SVG tudo aí eu mandava para ela para fazer impressão ah legal eu trabalhei muito lidando com gráfica fechando os arquivos e é um trabalho é um trabalho muito dá muito nervoso porque imagina você manda imprimir um livro e sai cor errada é uma várias frustrações é um trabalho muito delicado admiro muito quem tem a gráfica quem gosta de trabalhar com isso a gente conseguiu combinar porque você estava gerando material em SVG e a gente mandava para ela e ela dava um jeito lá de fazer as coisas aham massa ah legal tenho interesse um dia estar em contato com essa e tal o que eu ia falar do copo na verdade era falar desse tipo de padronagem por exemplo assim todos esses desenhos fui eu que fiz e eles têm uma coesão entre eles então eu posso usar a quantidade de cores que eu quiser aqui dentro que provavelmente o prejuízo para a galera não entender e pensar putz está feio porque muitas cores é muito pequeno era mais para te responder nesse sentido tipo se eu trabalhar digamos uma boa coesão visual uma boa identidade dificilmente eu vou ter problemas em usar muitas ou poucas cores tipo sei lá mesmo com esses coloridos aleatórios a gente entende que esses desenhos eles são digamos da mesma família de ícones né se eu abrir por exemplo as questões do do Elementor do Gnome tipo todos os ícones que o tema a do Aita usa eles são muito diferentes entre si mas eles guardam a coesão por outras coisas então a cor ela não é central nesse sentido né a mesma coisa na na iconografia do do Elementor e o AS era mais ou menos isso legal é eu pessoalmente assim eu não eu não teria criatividade de fazer esses desenhos que você fez desse conjunto que você estava comentando mas aí eu aproveitei disso que você tinha feito e consegui montar a arte para o copo fazendo ali eu lembro eu até vi era um copo que eu tinha visto lá no site onde fazia que eles usaram um copo preenchido de desenhos aí eu falei assim achei legal deixa eu aproveitar e pegar os desenhos da Debcon que você tinha feito e montar essa arte o que você fez é um processo criativo no sentido de que você trabalhou a partir de referências e tipo modificou algo assim eu acho que não existe essa tem que simplificar um pouco vou deixar essa parte para os criativos e se jogar mesmo assim eu acho que quanto mais pessoas fazendo mais a comunidade consegue crescer aqui eu estava reproduzindo mais ou menos as coisas mas fica um pouco difícil mostrar todos enfim todos os todos os processos pelo tempo mesmo mas é basicamente isso gente assim mexer no software é muito mais fazer um ctrl c ctrl v e comandos muito básicos que eles estão em todas essas abas do que mistério assim não hesitem em procurar material na internet não hesitem em procurar vídeo em me procurar para conversar eu estou ali no grupo de Telegram nos grupos de Inkscape o pessoal é muito receptivo tudo que eu falei é assim os designers às vezes escondem os métodos no software livre isso não acontece e por aí vai o Tario se perguntou algo que talvez você já tenha respondido um pouco o que é imagem de mapa de pixel e imagem vetorial eu já respondi mas basicamente a imagem vetorial ela é uma imagem feita a partir de uma função matemática então cada ponto vetorial que a gente tem aqui cada nó como é chamado no programa ele tem um correspondente num plano então ele tem um x que diz respeito ao horizontal e um y que diz respeito ao eixo vertical novamente eu não sei a fórmula disso exata mas isso se chama curva de Bezer para quem tiver interesse em pesquisar e essa é a imagem vetorial um arquivo vetorial ele é um arquivo de cálculo de posição de cada nó num plano a partir do resultado de uma função e o mapa de pixel ele é uma foto de maneira geral a foto ela tem ela tem pontos ela é formada de pontos cada ponto equivale a um pixel ou um grupo de pixel dependendo do tipo de resolução então quando eu aproximo uma foto enfim isso aqui era um rascunho para a debconf 2019 se eu aproximar indefinidamente eu vou chegar em vários quadrados né e minha resolução digamos acaba porque ela tem um número limitado de pontos é basicamente essa diferença então se eu quiser pegar o debconf e mandar plotar num caminhão no outdoor o arquivo vetorial vai me dar todas as possibilidades inclusive de distorção e tal e se eu quiser algo em pixel eu vou ter que buscar uma foto com uma qualidade maior é mais ou menos isso gente e é possível transformar uma imagem em vetor uma imagem que já existe é possível sim mas isso é uma ferramenta um pouco mais demorada do que do que parece é um pouco pior do que parece os resultados eu tenho aqui o esboço do tamando esse esboço tinha sido feito no krita eu venho em caminho ops não é converter em caminho caminho rasterizar bitmap e ele assim por exemplo aquele me dá um resultado preliminar aí eu vou mudando as opções aquele já demorou mais para carregar eu escolho o número de cores etc eu não vou dar o ok porque eu acho que ele vai vai comer meu processador aqui se eu fizer o ok até gerar uma imagem aceitável mas existe essa opção o resultado ele vai ficar um pouco melhor do que está aparecendo aqui mas ele nunca é tão fiel o ideal é você desenhar a partir do vetor mesmo ou você trabalhar direto com foto hoje em dia isso não é mais um problema porque pelo nível dos scans das câmeras que existem você consegue boas boas imagens assim isso já foi isso já foi um problema há um tempo atrás assim o Lucas fez uma pergunta aqui Lucas Matheus início do ano eu tive uma matéria de prototipação de software como Adobe XD tentei buscar algum software para substituir porém não achei algo tão prático o Inkscape poderia ser essa alternativa dele? sim e não o Inkscape ele é usado eu tenho um amigo aqui da federal de Floripa que ele fez o TCC dele usando o Inkscape para isso ele trabalhou porque veio num bojo de discussões que a gente tinha estamos na universidade pública vamos usar software livre e ele usou o Inkscape para prototipagem e para fazer um aplicativo é múltiplas páginas então você vai ter uma dificuldade na exportação embora isso não seja exatamente uma dificuldade porque por exemplo aqui eu usei múltiplas páginas e está tranquilo só que ele tem poucas ferramentas de repetição esses softwares eles são mais simples porque basicamente o que acontece com o Adobe XD com o Gravity com o Sketch eles são softwares muito mais simples e eles priorizam a repetição do que as ferramentas em si então ele é menos prático nesse sentido está surgindo um software chamado Akira ele está sendo desenvolvido ele abriu no meu outro monitor ele é do pessoal do Elementor ele também mas ele está tipo assim tem um desenvolvedor meio doido fazendo ele sozinho e ele ele está bem incipiente ele não tem nada mas por exemplo aqui eu posso colocar duas artboards provavelmente depois vai existir um fluxo de trabalho em que eu vou literalmente prototipar então ele vai na ordem embora de um para dois para três esse tipo de coisa o Wingscape ele não não apresenta mas enfim ele é um software que não tem nada tipo eu só consigo botar formas e dizer algumas coisas sobre ele ele está está surgindo agora quem sabe ano que vem ele esteja mais maduro assim né tipo assim você pode usar eu se eu fosse usar hoje certamente eu usaria o Wingscape porque eu não me dou bem com esses programas mais simples mas para quem está começando eu acho que vai ter que se adaptar de alguma forma o Gravity ele é gratuito ele não é livre o Figma ele é gratuito ele não é livre o Akira está chegando agora né é isso e o Adobe XD ele é da Adobe também ele não é livre gente eu acho que estamos fechando pelo horário sim mas bom só para dizer que assim é super tranquilo de usar imagino que no começo vai levar um pouco mais para fazer as coisas mas é isso assim eu refiz basicamente o que eu estava trabalhando para para os materiais da WebConf é isso gente não sei se ficou mais alguma dúvida podem me procurar para para a gente bater um papo e pretendo continuar ajudando a comunidade com outros detalhes que teriam que vir depois dessa coisa mais básica legal Jefferson obrigado pela ajuda que você deu na WebConf ano passado e que você continuou aí ajudando às vezes acontece o pessoal dar uma contribuição explorada e acabar se afastando mas você está aí com a gente até hoje contribuindo e a prova disso foi a própria logo da WebConf 20 que você teve tua logo escolhida lá no concurso espero que você esteja sempre com a gente aí também espero o problema é que eu estou entrando numa fase da vida acadêmica que está tudo muito conturbado você já pensou de trabalhar em algum projeto de interface gráfica? eu sempre penso eu penso em tentar transformar muita coisa do QGIS que é mais programada mais em Python para interface mas eu nunca entrei muito em contato eu acho que a comunidade de QGIS não muito ativa e de ajudar a Gnome que é a interface que eu uso mas eu ainda não tive muito tempo para me dedicar a isso e aí eu estava eu estava lendo mais eu estava lendo mais a parte teórica e eu vejo que um grande problema disso é o pessoal ser muito americano no sentido de estadunidense nas discussões principalmente da Gnome então eu ainda vou pensar bem se eu não vou estudar alguma outra interface menor alguma coisa porque você vê assim muitas metáforas muitas referências ainda ao ecossistema do Mac que eu acho chato etc e tal então eu queria entrar num projeto que buscasse uma cara própria para o Linux e para o software livre de maneira geral bacana antes que eu esqueça o pessoal pediu teus contatos e-mail ou telegram rede social eu boto eu boto minhas redes ali no no telegram eu tenho meus contatos na wiki da Debian também eu tenho uma Debian uma página bem simplinha está lá meu currículo meu quer mandar aqui no cheque privado aí eu publico aqui no tá eu vou eu vou mandar vou mandar junto com o meu Instagram que eu acho mais fácil de falar e o celular etc eu passo depois aí eu já publico aqui o pessoal usa por e-mail ou site é eu não tenho site eu porque como eu saí assim da atividade profissional acabei mais deletando meus portfólios e sites do que outra coisa para não ficar aquela coisa desatualizada mas eu tenho um Instagram que é mais minha vida e trabalho de maneira geral eu mandei ali no StreamYard fica à vontade para compartilhar para o pessoal eu acho que é isso agradecer a oportunidade da Debian Brasil espero estar junto em mais eventos já organizei já organizei bastante eventos sei como é difícil essa coisa de conseguir participante todo o nervosismo também ainda mais online que tu não consegue sair no lugar correndo atrás da pessoa para ver porque ela não apresenta quais que são os problemas que ela tem enfim aliás você está em qual cidade agora? estou morando em Florianópolis eu moro em Florianópolis certo é teve ciclone aqui mês passado e tal eu estava com medo que acontecesse de novo é está feio esses dias aí o tempo sim mas em Curitiba está mais frio né aposto que tá deu uma chuva de sexta para hoje deu uma esfriada boa deu cara eu fiquei com medo porque eu não consegui dormir mas enfim outra hora a gente bate esse papo aí do tempo valeu eu vou eu não sei fechar aqui eu te removo daqui ah perfeito valeu Gerson obrigado valeu valeu Gerson abraço